Como que eu estruturo um programa de canais? A gente começando lá na fase de prospecção. O primeiro ponto é a gente entender quem é o meu cliente. Cara, qual que é o meu ICP? Qual que é o meu perfil de cliente ideal? Por que que isso é importante? Só depois que eu descobrir quem é o meu cliente, quando isso ficar claro pra mim, é que eu vou conseguir saber quem é o meu parceiro. Por quê? O meu parceiro precisa ser alguém que exerce autoridade ou influência no meu cliente. Então, por exemplo, hoje na Alloopen a gente vende software sobre serviço. A gente vende SaaS. Então, o nosso público-alvo são pequenas e médias empresas. O padrão de comportamento de compra dessas empresas, na sua maioria, quando esse cara vai comprar alguma coisa, algum software, ele vai na empresa que presta serviço de TI pra ele. Cara, eu tô precisando de um CRM. Cara, eu tô precisando de telefonia. O que você me indica? Você tem alguma coisa? Então, pra gente ficou claro o quê? Esse é o nosso parceiro. Audio software de TI é o nosso parceiro. Você já conseguiu qualificar o... Perfil de parceiro ideal. O perfil de parceiro ideal, o IPP. Interessante. Então, tem que ser alguém que exerce influência ou que ele pelo menos tenha o meu ICP no network dele. Tá no círculo de contato dele. Certo? Então, eu consigo, através desse parceiro, chegar nesse cara. Então, é o que a gente faz pra definir, dar o primeiro passo. Então, a gente entende quem é o cliente e define o nosso IPP, o perfil de parceiro ideal. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente vai pro segundo passo. A gente vai determinar quais são as qualificações que esse parceiro precisa ter. Então, tá. Todo outsource de TI serve pra ser um parceiro ideal open? Cara, não necessariamente. Que requisitos esse cara precisa cumprir? Ele precisa ter força de venda. Ele precisa ter base de clientes. Ele precisa ter força de marketing. Esse cara tem isso? Tem. Ele serve pra ser um parceiro ideal open. Tá. Então, entendi isso. Aí, a gente sobe uma barreira de entrada. Por exemplo, já na prospecção, quando eu for anunciar o meu programa de canais, eu coloco uma barreira tal que eu vou eliminando quem eu não quero. Então, por exemplo, se você tem um outsource de TI, seja um parceiro da open. Cara, eu não tenho um outsource de TI. Isso não é pra mim. Opa, eu economizei tempo. É menos uma hora de reunião que eu assistiria e eu faria reunião com o cara pra no final descobrir que, pô, o cara não tem um perfil. Né? Então, se a gente entrar, por exemplo, hoje no site da RD, por exemplo, vai estar lá. Seja uma agência parceira da RD. Eu não tenho agência, cara. Então, esse programa não é pra mim. Tá ali a barreira de entrada. E já qualifica. É isso aí, já qualifica. Eu tenho um pré-filtro ali. Tá. Entendeu? Então, esse é o primeiro passo. A gente vai olhando pro processo de prospecção de novos parceiros. Tá? Uma vez que eu entendi isso, tá claro. Beleza. Qual vai ser o formato de aquisição desses novos parceiros? Eu vou prospectar como? Eu vou ter um hunter dedicado pra isso? Né? Eu vou estar em feiras? Onde o meu parceiro tá? Ah, esse cara tá no Rio Innovation Week. Esse cara tá no Web Summit. Cara, eu tenho que estar lá. Tenho que estar lá pra esse cara me conhecer. Conhecer o meu programa de canal. Porque pode ser que, por exemplo, eu tô... Não, rede social. Cara, mas será que o outro só se digita aí? O cara consome rede social? Às vezes não. Né? Então, eu preciso entender muito bem esse perfil de parceiro. pra eu saber de que maneira eu vou atrair esse cara. Tá. Então, você falou três pontos. O primeiro? O primeiro, definir o perfil de parceiro ideal. Isso passa por você deixar muito claro qual que é o seu ISP. Quem é o seu cliente. Porque ele vai usar o ISP. Porque ele precisa ter o mesmo perfil de cliente ideal. Isso. É o Power Team lá, né? Power Team do BNI. Power Team do BNI, é. Exato. O segundo? O segundo, você determinar os requisitos pra esse perfil atuar como parceiro seu. Tá. Tá. E o terceiro? O terceiro é o formato de prospecção. Como que você vai atrair esse cara? Tá. Que meios você vai usar pra atrair esses novos, eventuais novos parceiros? Certo. Você vai prospectar parceiros? Você vai anunciar pra buscar os parceiros? É que vai ser essa forma de atração? Vai ser evento? Exato. Interessante, interessante. Mas aí, por exemplo, se vai ser um programa de parceria de indicação versus um programa de parceria onde o parceiro vende a solução de ponta a ponta. Em que momento a empresa, né? Vamos supor, o gestor que tá nos ouvindo, ele toma essa decisão de... Ah, eu vou ter os dois, vou ter um ou vou ter outro, assim? É, a notícia boa é que ele não precisa decidir. Ah, não? Ele pode ter os dois. Tá. Entendeu? E ele pode, inclusive, nesses critérios, determinar isso. Como que a gente, por exemplo, atua? A gente faz uma reunião com potencial parceiro. Tá. E a gente vai avaliando. No final da reunião, eu digo pra esse cara, eu falo, olha, pelo que a gente notou aqui, o seu perfil se enquadra como um parceiro indicador. Tá. Mas, olha, você em pouco tempo atingindo isso, isso e isso, cara, a gente pode te colocar como parceiro revenda. Aí a sua comissão aumenta. Você passa a ter esse tipo de apoio. Você passa a atuar dessa forma. Em contrapartida, você tem que fazer isso por mim. Exatamente. E aí, o que trata de ponta a ponta, ele tem recorrência. O indicador, ele ganha uma comissa do shot. Isso aí. Perfeito. Exatamente isso. O modelo de comissão varia muito, mas na sua maioria, acabam atuando dessa forma. Mas você acha que o modelo de comissão, ele é o principal fator? Não. Longe de ser. Na verdade, não deve ser. Longe de ser. Você precisa entregar pro cara uma proposta de valor. Porque concorda que antes de eu chegar na empresa do cara, a empresa dele sobrevive. Exato. Esse cara é empresário, ele tá ganhando dinheiro, né? Então eu chego lá e falo, cara, coloca no produto da sua prateleira, em troco de quê? Comissão. Falei, irmão, desculpa, mas o tempo que eu vou... Eu ganho mais vendendo o meu. Um abraço. Então você precisa agregar algo. Falei, olha, eu tenho essa marca aqui. Com essa marca, você consegue talvez alcançar um cliente que hoje você não conseguiria com uma marca menor, né? Outra coisa, a gente sabe que você trata a sua base de clientes com muito cuidado. Você tem clientes lá de 15, 20 anos. Cara, a gente te dá um suporte pronto pra isso. A gente te dá um CS dedicado. A gente te dá a entrega à máquina de vendas pronta pra você atuar, né? Porque muitas vezes o cara, o nosso perfil de parceiro, por exemplo, ele não tem know-how de venda. Olha só. Não tem know-how de venda. Então às vezes um atrativo é, eu não sei vender, mas a gente sabe. A gente ensina. Contrata um funcionário, deixa ele com a gente. A gente prepara ele e esse cara vai vender. Entendeu? Então até na Lopen a frase de regra é, a gente entrega relacionamento pra você vender o software. Então essa é a proposta de valor. Então eu desafio qualquer uma a procurar um parceiro da Lopen e perguntar, cara, qual que é o telefone da Lopen? Eu falo, irmão, não tenho ideia, porque eu nunca precisei ligar pra Lopen. Quando ele precisa de apoio, ele vai chamar o Borges no WhatsApp pessoal do Borges. Ele vai chamar o gerente comercial dele no WhatsApp pessoal. No sábado, no domingo, o cara decide se ele vai atender ou não. Mas a gente entende que essa é a nossa proposta de valor. É relacionamento. É estar próximo. É isso aí. É parceria de fato, né? Exato. Porque senão eu ligo o Daniel, vai vir o que esse mês? Eu falo, Leandro, que parceria é essa? Né? Fica uma coisa de se rolar, rolou. É isso aí. Daí pinga alguma coisinha. Foi muito bom enquanto você vendeu. Deixa lá, é. É, não tem um compromisso, né? Exato. E assim, eu já participei de muitos programas de parceria. Legal. Quando eu tinha agência de marketing digital, eu era um parceiro muito forte da RD Station. A gente vendia o software de marketing porque a gente entendeu que aquele software dentro dos nossos projetos de marketing digital era bom para o cliente, era bom para a RD, era bom para a agência, né? Então, era bom para todo mundo. E por estar dentro de um programa de parcerias, que acho que é um dos primeiros no Brasil, a gente entrou em 2015 nesse programa de parceria e, pô, a gente foi até, sei lá, 22, 23 mais ou menos. Vinha muitas empresas trocar ideia comigo, né? Falar, pô, como é que é a estrutura? O que que você, como agência, né? Porque era agência, né? O que que você, como agência, você faz sentido para você entrar no meu programa? Eu lembro que eu conversei com a Plumes em, cara, 2019. Caramba. Eu conheci o Matheus da Plumes em 2019 num projeto em Blumenau, na Renins, né? E, cara, foi super legal a experiência. E eles me perguntaram isso. Eu falei assim, cara, nunca traga um parceiro só pelo financeiro, só pelo quanto você paga de comissão. Porque você acaba atraindo uma base de parceiros muito interesseira. Ele vai empurrar a sua ferramenta por causa da comissão, né? Óbvio que tem que ter, mas tem que ter um contraponto, um equilíbrio, porque senão, cara, vira isso que você falou assim, é quanto é que você vai trazer? Bola quadrada. É, o churn que se foda, entendeu? Eu vou fechar, vou pegar o meu aqui, depois você se lide com o cliente. Daqui três vezes o cara cancela, eu já recebi. Isso não é saudável para os três. Exatamente. Para você. Para o cliente. Para o cliente e para mim como um parceiro. Exatamente. Então, eu acho isso interessante. Por isso que eu trouxe essa pergunta, cara. Sim, aí a gente tenta, quer dizer, você pode, por exemplo, oferecer ações de marketing, oferece workshop para o cara. Suporte. Suporte. É, o workshop é um negócio legal, né? O workshop para a equipe. A educação e o desenvolvimento do time, né? Exatamente. A ponto desse cara entender que, cara, lá com aquela galera, eu preciso estar conectado com eles. Sempre que eu estou com eles, eu ganho. Meu time aprende algo. Então, ele começa a enxergar valor na parceria, né? Sim. E aí, é uma parceria ganha-ganha, né? É isso aí. É. Uma vez que a gente prospectou, a gente vai para a parte de onboarding. Então... Ah, então tem um quarto ponto. Tem. Ah. Tem mais alguns. Não, era prospecção, onboarding, rampagem e performance. Isso aí. Exato. Ah, desculpa. Então, volta para o papel e a caneta aí. Vai lá, vai lá. Volta o papel e a caneta aí. Então, vamos lá. Ah, uma vez que você prospectou, definiu qual é o parceiro, como que você vai prospectar, a gente vai para o processo de onboarding. Como é que eu vou receber esse parceiro? Quer dizer, eu vou entregar para ele um kit de informações e, irmão, vai ser feliz? Ou eu vou capacitar esse cara por um tempo? Porque não é raro e, na verdade, é muito comum esse formato. Eu me entorno parceiro da empresa XPTO, eu chego lá, cara, e aí? Assinei o contrato. Toma aqui, você tem um adesivo nosso, tem aqui esse monte de vídeo, o material para você divulgar e vai vender. Boa sorte. É isso aí. Se precisar de mim, desprecise. Né? Excelente. Boa, né? Só que no outro formato, não. Você pode definir isso de uma forma diferente. Não, quer aí, eu preciso, eu quero dar um processo de onboarding diferente. Eu vou mandar para o cara material, vou mandar uma camiseta bonitinha, vou mandar um adesivo. Cara, mas eu vou preparar esse cara. É claro que isso depende do formato de parceria. Certo. O cara vai ser um parceiro indicador? Vai. Opa, o processo de onboarding dele é mais simples. Tá. Porque esse cara não vai se envolver comercialmente. Só precisa ajudar a entender o perfil de cliente ideal, qualificação, só com a bola já era. Fim. É. Agora não, o cara vai ser um parceiro revenda. Cara, esse cara precisa aprender a vender o software como o meu time vende. É como se fosse treinar um SDR e um vendedor de ponta a ponta, né? É. Isso aí. Então, aí a gente finaliza, a gente define o processo de onboarding. A gente passa pelo contrato. Então, a gente vai definir um contrato que proteja a sua empresa e o parceiro também, Por exemplo, deixando claro que esse parceiro não tem vínculo empregatício com você. Então, você depende lá de um jurídico que vai redigir esse contrato. Então, aí a gente praticamente, a grosso modo, finaliza o processo de onboarding. Próxima etapa. Depois do onboarding, a gente vai para o ramp-up. Eu considero essa a etapa mais importante quando você vai organizar e estruturar um processo de canais, um processo de parceiros. Porque os números deixam claro que o parceiro que não faz venda, que não produz em 30, 60 dias... Não vai mais tentar. Não vai tentar. Esse cara desanima. Não vale a pena, né? Ficar gastando energia e não ter retorno, né? Exatamente. Então, você precisa ter uma força de apoio muito forte para esse cara nesse início. Esse cara precisa trazer uma oportunidade. Ele precisa fazer uma venda logo. Para esse cara ver que... Cara, isso vende, hein? Ó, tem oportunidade aí. Entendeu? Então, quer dizer, como que a gente faz? Cara, ajuda esse cara a enxergar. Irmão, vamos pegar as maçãzinhas que estão aqui no alcance do braço, né? Quem é a sua base de clientes? Vamos fazer uma apresentação para eles. Vamos lá visitar um cliente seu. Então, você vai pegar esse cara pela mão no processo de ramp-up, reforça treinamento e ensina esse cara a vender. Nem que seja fazer uma ligação junto com ele. Vai fazer call junto. Exatamente. Vai fazer a apresentação, reunião junto. E aí, você faz esse processo de ramp-up. Esse cara decolou. E a gente vai para a última etapa, que é performance. Que é justamente a etapa que nunca termina, né? Que aí você vai... Porque você sempre vai subir a performance dele, você vai desenvolver ele para ele alcançar novas metas. Exato. E aí, a gente entra num ponto importante. Que o que a gente mira na performance? Engajamento. A gente quer manter o parceiro engajado. O que que engaja você? Cara, aquilo que te interessa. Se eu estiver rolando no Instagram, aparecer informação lá de que um famoso tirou foto na praia com a namorada nova. E em seguida, Max Verstappen, opa, Hamilton, opa, porque eu sou apaixonado por Fórmula 1. Isso me engaja. Então, o que me engaja é aquilo que me interessa. Certo? Perfeito. Então, para a gente manter o engajamento do parceiro, interessa a ele? Fala aí, Daniel, o que que vem esse mês? Cara, fala sobre o que interessa a ele. Isso interessa para você, né? Exato. Basicamente, gestão de relacionamento com a carteira, né? É isso aí. Interessante. Então, vamos promover conteúdo que seja interessante para ele. Falei, cara, eu vi que você fez uma limpa num time lá, saiu fulano, saiu ciclano. Como é que é o seu processo de contratação? Cara, eu tenho dor de cabeça com isso. Irmão, vamos bater um papo. A Lopin tem experiência nisso, entendeu? E o cara começa a ver você como... Educação, né? É isso aí. Basicamente, ajudar o cara a se desenvolver. Isso aí. Aí você aumenta o valor agregado do pacote de parcerias. Cara, eu sou parceiro deles. Não é porque eles me dão um software para vender. Cara, eu ganho muito lá, velho. Eu aprendo, eu tenho isso, entendeu? Boa. Então, acontece, por exemplo, é muito comum a gente ser procurado pelos nossos parceiros e falar, irmão, estou com essa dificuldade na minha empresa. E não tem nada a ver com o produto que ele vende para a gente. Estou com essa dificuldade, não sei o que fazer. Cara, atingir uns objetivos. Esse cara vê a Lopin como autoridade para ele. Ele precisa tomar uma decisão estratégica. Ele pensa no gerente comercial dele, no Rodrigo, na Camila. Cara, o que eu faço aqui? É isso. Engajamos o cara. Muito bom. Você está no top of mind do cara como alguém que entrega valor. Exatamente. Porque influencia as decisões dele. Perfeito. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais, da onde a gente tirou esse pedacinho aqui. Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de super vendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia. E, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e o Daniel Mestre usamos aqui na operação dos super vendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses três links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho